Fala jovem, beleza? Aqui quem fala é o Will e hoje, Drops of War. Quem não sabe ainda, Drops of War é aquela série no canal que a gente fala aqui, notícias rápidas, curtas e direto ao ponto, beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, deixa seu comentário no final do vídeo e aproveita também e compartilha nas redes sociais aí pra todos os seus amigos, pro cachorro, pra vó, pro papagaio, pro periquito e todo mundo, beleza? Então bora pra vinheta. Beleza jovens, a Sony vai lançar dia 20 do mês que vem uma nova bundle do God of War, novo que vai sair também, provavelmente essa bundle, essa skin nova vai vir juntamente com o jogo. Nos Estados Unidos provavelmente vai ser bem mais em conta e aqui no Brasil com certeza vai vir por mais ou menos uns de 15 a 35 mil reais, né? É claro. Mas se você ainda não viu o vídeo que a Sony lançou, então vamos ver junto aí também porque eu ainda não vi, beleza? Outro vídeo. For the Players Bom, beleza, esse foi o vídeo e o que eu achei da nova skin? Bom, tem muita coisa pra falar, é uma skin bacana, bonita, uma nova banda bacana, bonita aí pro Playstation 4 Pro, né? Não tem muita coisa, tem uns detalhes ali do Machado, no começo do vídeo ali aparece o Kratos, né? Vários gameplays que já tinham mostrado antes do Kratos com o Machado e tudo mais e tal. Dá uma ênfase bem grande porque a skin é relacionada, é inspirada no Machado do Kratos, né? E não tem muita coisa pra falar não, só que uma coisa que é só ressaltar aqui mesmo é que a versão aqui no Brasil, meus jovens, vai sair, cara, pra cacete. Isso não tem dúvidas nem ainda. E eu tô vendo bastante gente na internet falando que a Sony só tá lançando essa nova skin do Playstation 4 Pro pra ganhar dinheiro. Cara, quando eu falo que hater tem um problema mental, as pessoas não acreditam, né? Mas beleza, jovem, gosto do vídeo, dá um like, beleza? Compartilha nas redes sociais, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí pra dar uma força. E a gente se vê num próximo vídeo, valeu, falou, até mais.